Comemorado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães de 2022 tem tudo para ser um dos mais especiais dos últimos anos. Além da reabertura plena das atividades comerciais, filhos e filhas pretendem priorizar os encontros presenciais para celebrar as mamães. Ainda no ano passado, mesmo em um momento de restrições, foi registrado um crescimento nas vendas. Neste ano, a expectativa não é diferente. Quinta-feira em diante, dá aquela aquecida e o sábado, aquele presente de última hora é sensação, né? O pessoal sempre deixa para a última hora. Como é que está, já preparado, decorado, enfim, como é que está a expectativa? Porque realmente dá aquele tumulto, dá aquele buco-buco, enfim, como é que está? Estamos nos últimos ajustes a partir de amanhã com gás total para o Dia das Mães. Depois de tanto tempo afastados, o reencontro será diferenciado. E neste momento, nada melhor do que levar aquele presente especial, destacou Adriane Kaffer. É a segunda melhor data para o comércio varejista, né? O Dia das Mães. E a gente está com expectativa muito grande. Depois de dois anos de pandemia, começou essa flexibilização. Então, o pessoal já está procurando pelo menos a lembrancinha para as mães, né? E muitos que perderam as mães, mas adquiriram as mães de coração e que vão presentear. Para 2022, a expectativa dos comerciantes é grande. É de um novo aumento nas vendas. Todos estão muito otimistas, acreditando na retomada da economia e a redução da pandemia. As famílias aproveitarão esta data para dar aquele abraço gostoso, reunir toda a família ao redor da mesa e comemorar a vida. Graças a Deus está muito aquecido. O mercado, o pessoal já está procurando muito. E os filhos já procuram, né? O presente para dar para a mamãe. Com certeza vai aquecer bem o mercado. E nessa data, o que mais vende? O que mais se procura para presentear as mães? Rapaz, a procura hoje é geral, né, Mário? Não tem, assim, um produto específico que vende mais. Não. Tem aquele filho que se junta com o irmão ali, dois, três, compra uma geladeira. Tem aquele que vem e compra um presente individual, uma lavadora, uma TV, celular. Então, assim, é bem âmbito. Bastante opções aí para o cliente e com certeza ele vai estar escolhendo aí o de melhor forma que a sua mãe precisa. Agora, Rodrigo, essa data é a data que mais vende realmente no comércio, Dia das Mães? Essa é o segundo Natal do ano, né? Com certeza é uma das datas que mais vende aí, que é o Dia das Mães aí, é o segundo Natal do ano. Com certeza é muito bom. Porém, para ter sucesso nas vendas, então, o êxito é as datas especiais, como o Dia das Mães. E depende, para dar certo, de um profundo planejamento. Além das campanhas, as empresas visam garantir que os produtos estejam de acordo com os desejos das homenageadas. A data que se refere é o amor, né? A vida, então, assim, a pessoa que deu a vida para nós. Então, assim, ela merece tudo de bom, tudo de melhor e aqui não manda variedades. A gente está aguardando vocês com o melhor produto de qualidade. Já estão procurando um presente? Como é que está a procura? Está alta, gente. Está alta. Todo mundo está vindo aqui na loja, atrás de produtos. Então, assim, a gente está aqui na loja, atrás de produtos.